Maya e Mary Qual a fantasia da mamãe para o carnaval? Isso é legal pra mamãe? Não! Não! Isso é legal pra mamãe? Não! Não! Isso é legal pra mamãe? Ah! Sim! E a ti! Qual a fantasia da mamãe para o carnaval? Isso é legal pra mamãe? Não! Não! Isso é legal pra mamãe? Não! Não! Isso é legal pra mamãe? Ah! Sim! Isso é muito divertido! Qual a fantasia do bebê para o carnaval? Isso é legal pro bebê? Não! Não! Isso é legal pro bebê? Não! Não! Isso é legal pro bebê? Ah! Sim! Uhul! Qual a fantasia do papai para o carnaval? Isso é bom pro papai? Não! Não! Isso é bom pro papai? Não! Não! Isso é bom pro papai? Ah! Ah! Sim! Qual a fantasia da filhinha para o carnaval? Isso é legal pro filhinha? Não! Não! Isso é legal pro filhinha? Não! Não! Isso é legal pro filhinha? Ah! Sim! Mamãe ama dirigir! Ela olha aqui e ali! Meu carrinho tá bom, mãe! Eu não sei o que fazer! Mãe, mãe, ajuda aqui! Por bobozinho! Mamãe, eu vou te ajudar! Seu carrinho eu consertar! Um, dois, três, deixa eu ver! Aqui está! Legal! Papai ama dirigir! Ele olha aqui e ali! Ah! Não! Meu carrinho tá bom, dói! Eu não sei o que eu faço! Mãe, mãe, ajuda aqui! Por favorzinho! Papai, eu vou te ajudar! Seu carrinho eu consertar! Um, dois, três, deixa eu ver! Aqui está! Isso é legal! Bebê ama dirigir! Ela olha aqui e ali! Ah! Meu carrinho tá bom, dói! Eu não sei o que fazer! Mãe, mãe, ajuda aqui! Por favorzinho! Bebê, eu vou te ajudar! Seu carrinho eu consertar! Um, dois, três, deixa eu ver! Aqui está! Vamos! Maia ama dirigir! E ela olha aqui e ali! Ah! Meu carrinho tá bom, dói! Eu não sei o que fazer! Família, me ajuda aqui! Por favorzinho! Todos vão me ajudar! Seu carrinho consertar! Um, dois, três, deixa eu ver! Aqui está! Todos vão ao dirigir! Olha que lindo aqui! Diga-me! Qual princesa? Sim! Yeah! Yuppie! Diga-me! Qual princesa? Eu sou! Acho que sou eu! Acho que sou eu! Não! Talvez seja eu! Não! Agora sou eu! Claro! Diga-me! Qual princesa? Eu sou! Acho que sou eu! Não! Talvez seja eu! Não! Agora sou eu! Tudo bem! Tão engraçado! Diga-me! Qual princesa? Eu sou! Certeza que sou eu! Não! Então sou eu! Não! Talvez seja eu! Sim! Pai beidinho! Pai beidinho! Onde está? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Pai beidinho! Pai beidinho! O que você faz? Eu sou um bombeiro! Isso é o que faço! Legal! Pai beidinho! Pai beidinho! Pai beidinho! Onde está? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Pai beidinho! Pai beidinho! O que você faz? Sou uma médica! Isso é o que eu faço! Legal! Filha de Dinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Filha de Dinho, o que você faz? Sou uma cantora, isso eu que faço Filha de Dinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Filha de Dinho, o que você faz? Sou uma cantora, isso eu que faço Bebe de Dinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebe de Dinho, o que você faz? Sou um cozinheiro, isso eu que faço Maia e Mary Maia quem está no caminhão É uma vaca Mary quem está no caminhão É um forco Papai quem está no caminhão Humo, velha Mamãe quem está no caminhão É uma galinha Oh, não! Mãe quem está no caminhão É um forco Mãe quem está no caminhão Oh, não! Vou ajudar Oh, coelhinho Pegar as ovos Edição Divertido Um, dois, três, quatro Mamãe quem está no caminhão Muito bem Muito bem Oh, não! Vou ajudar O coelhinho Pegar as ovos É divertido Um, dois, três Mamãe, vem Quatro, cinco, seis Muito bem Oh, não! Vamos ajudar Oh, coelhinho É divertido Um, dois, três Quatro, papai, vem Cinco, seis, sete, oito Muito bem Oh, não! Vamos ajudar Oh, coelhinho É caros ovos É divertido Um, dois, três Família, vem Quatro, cinco, seis Muito bem Se a gente oito novo Bem serenos Des, des, des Você viu Sim O que é gostoso Gostoso, gostoso O que é gostoso Gostoso, gostoso Limão é pepino Eu vou comer Limão é pepino Eu gosto de Jesus Nham, nham, nham Gostoso, gostoso Num, num, num Gostoso, gostoso O que é gostoso Gostoso, gostoso O que é gostoso Gostoso, gostoso Milão é tomate Eu vou comer Milão é tomate Eu gosto de Jesus Num, num, num Gostoso, gostoso Num, num, num Gostoso, gostoso O que é gostoso Gostoso, gostoso O que é gostoso Gostoso, gostoso Brócolis e manga Eu vou comer Brócolis e manga Eu gosto disso Nham, nham, nham Gostoso, gostoso Nham, nham, nham Gostoso, gostoso Aqui é gostoso, gostoso, gostoso Aqui é gostoso, gostoso Gostoso É pobre e banana Eu vou comer É pobre e banana Eu gosto disso Nham, nham, nham Gostoso, gostoso Nham, nham, nham Gostoso, gostoso Cinco vampirinhas comendo na cama O sorvete caiu no seu pijama O vampiro papai reclamou bem assim Não quero vampirinhas comendo na cama Quatro vampirinhas comendo na cama O sorvete caiu no seu pijama O vampiro papai reclamou bem assim Não quero vampirinhas comendo na cama Não quero vampirinhas comendo na cama Não quero vampirinhas comendo na cama O sorvete caiu no seu pijama O vampiro papai reclamou bem assim Não quero vampirinhas comendo na cama Não quero vampirinhas comendo na cama Uma vampirinha comendo na cama Uma vampirinha comendo na cama O sorvete caiu e sujou o pijama Mamãe chamou papai e ele disse Coma na cama Coma na mesa não coma na cama Buh! 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 Olá! Vamos jogar! É vermelho? Não! Não! É verde? Não! Não! É amarelo? Sim! Sim! Talvez é morango? Banana! 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 Yeah! Vamos jogar! É azul? Não! Não! É verde? Não! Não! É vermelho? Sim! Sim! Talvez é morango? Marango! 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 Yeah! Vamos jogar! É amarelo? Não! Não! É vermelho? Não! É verde? Sim! Sim! Talvez é pepino? Pepino! 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 Vamos jogar! É verde? Não! Não! É azul? Não! Não! É laranja? Sim! Sim! Talvez é cenura? Cenura! 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 Yeah! Yeah! Vamos jogar! É vermelho? Não! Não! É laranja? Não! Não! É rojo? Sim! Sim! Tanve sem uvas! Um vas! Uvas! 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 Yee! Tchau, tchau, tchau.